Já tem uma pesquisa, depois o Moro está em campanha, a presidência desde 2014, mas oficialmente ele está em campanha, dia 10 que ele se filiou, e portanto quando essa pesquisa foi feita, com margem de erro dois pontos para mais ou para menos, ele já tinha 12 dias de campanha, 12 dias de elogios na imprensa cotidianos. Tem uma moça, não vou dizer o nome, tem uma moça que só falta dizer assim, Moro soltou um pum, Moro hoje comeu batatas, Moro hoje comeu cenoura, Moro acordou e disse a sua mulher, bom dia querida, ao que ela respondeu, eu moro com ele. Só falta isso. Moro está indisposto, Moro está feliz. Moro ouviu, hoje, como é que ele chamou a música? La Vian Rose, mas ele, como é que é? Edith Piá. Moro hoje ouviu aquele espírito que vaga pelos pampas gaúchos, Edith, a Piá, ou Edith e o Piá. Depois de tudo isso, tem pesquisa. Vamos, Bob Furuia, faça o introdutório aí, aí nós vamos alternando os dados. Vai lá. Isso, é pesquisa Poderdata Band, Reinaldo. Feita em parceria com a Band, foram testados dois cenários de primeiro turno, sem comparação anterior. Por quê? Porque não teve simulação. O Poderdata, ele sempre testa nomes diferentes conforme o cenário político, né? Conforme se lançam novos pré-candidatos. Por exemplo, Cabo Daciolo entrou nessa rodada, pesquisa realizada. Glória a Deus. Pesquisa realizada entre os dias 22 e 24 de novembro, como você disse, depois da ampla divulgação da filiação do Moro ao Podemos. Isso, ampla divulgação, ampla campanha, amplo tudo, né? Ampla sujeição, ampla passação de pano, genuflexão. É uma coisa, né? É um amor, essa aí. Vai bem. Tem cenário ruim aí. Sim, com Dória como candidato do PSDB. E aí os números são os seguintes. Lula tem 34% das intenções, Bolsonaro aparece com 29%, Moro soma 8%, 8%. Eita! Ciro registra 7% das intenções, Dória tem 5%, Mandetta, que apesar de ter desistido oficialmente, aparece com 3% nessa pesquisa. É, é, Alessandro Vieira, 2%, mesmo os 2% de Cabo Daciolo. Rodrigo Pacheco, Luiz Felipe Dávila, 0%. Brancos e Nulos tem 6%, não sabem ou não responderam, 3% dos interessados. Só lembrando que os 0%, pode ter um ou outro, mas aí a hora que você faz a estatística não aparece pontuação, as candidaturas ainda não estão oficialmente lançadas. Oi? Não chega a 1%, é melhor falar assim. Isso, não chega a 1%, é isso. Olha aqui, é, vejam, Mandetta já disse que não será candidato, então, é, tem uma mudança aí. Agora, ele não sendo candidato, os 2% dele pode ir para o Moro, caso a União Brasil realmente apoie o Moro, as coisas não funcionam assim. Então, vamos lá, se a gente tirar assim, ah, então, Dória não será, Mandetta não será, Alessandro Vieira não será. Alessandro Vieira é morista, se o Moro for candidato, ele não será. Mas será que vai todo, soma tudo para o Moro? Não é assim que as coisas funcionam. Já há pesquisas sobre isso, as preferências vão se redistribuindo. Ciro, por exemplo, tem 7%, está dando pau hoje, tanto no Lula quanto no Bolsonaro. Se ele não for candidato, o eleitorado dele vai votar nulo? Não. Ainda que ele não declare voto em ninguém, o eleitorado dele não votará em ninguém? Não. Já se sabe que parte considerável migra para Lula. Assim como parte considerável do eleitorado do Moro, migra para Bolsonaro. Isso também já é dado. Ainda que ele se deteste. Mas tem um cenário 2, Bob Furui. Exato, Reinaldo. Cenário 2, com Eduardo Leite no lugar de João Dória, os números são esses. Lula em primeiro com 36% das intenções de voto, Bolsonaro aparece com 27%, Ciro tem 9%, Moro tem 8%, Eduardo Leite tem 5% das intenções de voto, Cabo Daciolo tem 3%, Mandetta 2%, Alessandro Vieira 1%. Luiz Felipe Dávila, Rodrigo Pacheco, os dois zeraram, brancos e nulos 7%, não sabem ou não responderam 1%. Olha aqui, 7% ou 8% é o que o Moro pontua nas pesquisas. Tem pontuado. Insisto isso depois já de ampla divulgação da candidatura dele. E se fez simulação de segundo turno. Quando der para comparar com simulação anterior, nós vamos comparar. O que é que nós temos aí? Na primeira simulação entre Lula e Bolsonaro, Lula aparece com 54% contra 31% do atual presidente. Era 52% para Lula, a 37% para Bolsonaro no fim de outubro. Lembrando aí, eu olho bem, que o Lula oscila dentro da margem de erro, mas o Bolsonaro oscila para baixo, o Bolsonaro cai fora da margem de erro. Sim, no quadro seguinte, entre Lula e Moro, Lula aparece com 48%, Moro com 31%. Na pesquisa anterior, não tinha esse cenário. Muito bem. E se Lula disputar com Dória? Lula aparece com 47% contra 24% do atual governador de São Paulo. Na pesquisa anterior, 51% a 16% para Lula. Ainda que a distância seja gigantesca, o Lula oscilou para baixo e o Dória cresceu. E Lula e Eduardo Leite. O ex-presidente com 50% contra 20% do governador do Rio Grande do Sul era 48% a 18%. Nesse caso, o Leite oscila para baixo e o Lula oscila para cima. Então, nós não temos uma mudança substancial em relação, vamos pegar os macrodados. Lula vence a eleição com folga em qualquer dos cenários testados. E isso tem sido constante já há bastante tempo. Moro não se moveu, ficou estacionado ali no 7% ou 8%. É, mas é o que ele tinha tentido nas pesquisas. Então, aquela explosão não aconteceu. Não vai acontecer? Eu não sei. Não sei. É claro que ele passa a ter exposição. Eu digo o seguinte, olha, é difícil ele ter mais exposição do que ele tem. É difícil. Insisto, só falta noticiar quantas gotas de adoçante ele botou no café ou colheres de açúcar. A cobertura do Moro lembra o Twitter dos primeiros tempos, quando as pessoas ficavam contando a sua rotina. Ou então ficam fazendo o story do Moro das suas horas do dia. Então, é difícil ter mais exposição. Crítica praticamente nenhuma. Aliás, eu agradeço aos demais colunistas, com alguma exceção, uma ou outra exceção, que me dão quase esse monopólio. Fico feliz. Sim, há outros, mas eu estou falando no geral. Em todos os veículos. Entende? Então, é difícil ter mais exposição do que isso. E, por enquanto, vai acontecer? Não sei. Vai fazer uma composição ampla com a União Brasil? Que bom! Porque aí terá outros patriotas que merecerão o questionamento. É claro que a gente já viu isso no passado, né? A gente sabe que o Moro é capaz, o Bob Furio, de perdoar as pessoas. A gente viu com o Nix Lorenzoni. Não é o Nix Lorenzoni? Ele confessou um caixa dois, depois apareceu a denúncia do segundo caixa dois. O segundo ele não admitiu, não. Porque aí já... Agora, para o primeiro caixa dois, ele disse que pediu perdão, amor. Isso. Olha! Que homem bom, né? Que homem bom. Não, e com a capacidade de perdoar. Que é próprio daquele que ontem disse ver os brasileiros com compaixão. Coisa bonita.